olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal fliperamo que em breve terá outro nome tá e nesse vídeo resolvi comprar o lara croft go que é um jogo pago aí da do google play tá eu baixei gostei pelo menos é de um pouco de vídeo vamos testar agora jogando para ver como é que é deixa eu dar um sign in está custando 4,90 na verdade fazia tempo já que eu tinha comprado mas só agora eu resolvi baixar e testar para ver eu comprei e deixei lá olha isso para comprar e não usar então por que comprar né então vamos testar o bichinho aqui apesar de ser um joguinho antigo já tá vamos ver aí como vai ser o desempenho em questão de visualização aqui no canal beleza aqui eu tenho algumas opções vamos ver que isso daqui relics outfits more from square enix communications settings vamos entrar em configurações para ver o que tem aqui sound on restore purchase reset game cloud save of achievements sign out a qualidade que está no máximo vamos deixar assim para ver se estiver muito lento a gente muda então vamos dar um play aqui para ver qual é a entrada aqui deve ser alguns lote para salvar o jogo imagino eu um caminho esquecido aqui pelo jeito são outras fases é um jogo de puzzle da square enix uma grande desenvolvedora de jogos aí muito conhecida no mundo dos videogames tá quando se fala em final fantasy por exemplo é a square que está por trás da franquia então Tchau, tchau. Aqui a gente tem alguns comandos aqui, deixa eu ver porque que serve isso aqui, eu voltei sem querer. A entrada. Bom, aqui para andar eu estou deslizando na tela, tá? Vamos ter que ir descobrindo essa daqui que não vou saber, que ela caiu no buraco. Aqui pegamos uma parte do crânio de um esqueleto aqui. Aqui como vocês podem ver tem um quadradinho ali no chão, você só desliza em direção a ele. Pelo menos para caminhar é assim que funciona. Aqui eu deslizo. Deslizo e ela dá um toquinho no próximo quadradinho ali. Então vamos lá. Aqui tem um quadradinho para cima, então eu vou... Agora aqui tem uma alavanca, deixa eu ver se é só tocar... Ah tá, beleza, é só tocar na alavanca que ela vai lá e puxa. Beleza. Então como eu já comentei, aqui é um jogo de puzzle, então você tem que ir resolvendo algumas coisas no caminho para poder ter acesso a novos lugares, a novos caminhos. Então aqui, por exemplo, se eu for direto aqui, eu não vou conseguir ir para frente porque eu tenho que voltar e fazer algumas coisas, como puxar essa alavanca. Imagino que vai subir uma plataforma ali, tá? Olha lá, repare, isso mesmo, lógico. Estava na cara que era isso que ia acontecer. Agora, eu puxando essa alavanca, ele vai subir outra plataforma que vai permitir eu dar continuidade lá na fase. Beleza. Tá? Agora é essa alavanca que vai subir novamente a plataforma que desceu. Ou seja, sobe uma e a outra desce. Eu imagino que, geralmente em jogo de puzzle, chega uma hora que eu não consigo resolver o problema e eu tenho que procurar na internet. Então, até chegar esse momento, eu vou jogando aqui sozinho. Uma rota arruinada. Bom, ali tem um rachado aqui no chão. Não sei se esse rachado não vai cair, viu? Mas enfim, vamos lá. Ó. É só falar e acontece. Como aqui não tem nada. Deu merda. Deu merda. Vamos lá de novo. Então, tem que pela... Ai, ai. Sem querer eu voltei, cara. Que merda. Agora eu vou ter que cair. Vou pausar o vídeo. Pronto. Passei. Tá? Se não, pra não correr o risco de fazer vocês assistirem de novo. Eu resolvi dar um... Vamos ver o que vai acontecer aqui agora, porque... Ah, tá. Então, ali eu já não subo mais. Então, beleza. Agora aqui a gente vai ter que pensar. Eu só posso entrar no rachado uma vez. Então, eu acho que eu vou ter... Acho que qualquer um dos caminhos que eu for... Eu acho que vai dar certo. Tanto por cima, quanto do lado direito. Mas eu vou ir por cima pra ver. Quebrou, beleza. Ah, se quebrar eu posso ficar ali. Entendeu? Ou se eu não posso sair. Agora que eu vi. Então, vamos lá. Se eu descer aqui... Acho que eu vou cair. Não, tem que vir pra cá. Tá meio óbvio isso aqui. Beleza. Tá. Eu gostei da forma que ela anda aqui. E aí. Puxou, tá aí agora, cara. Já consigo ver do lado? Então, do lado eu não consigo. Então, vou ter que descer e novamente subir. Então, aqui eu tenho... Tá. Eu não vou conseguir subir ali. Tem duas alavancas agora. Só quero ver pra qual que eu vou. É, o problema é que agora... Hum, deixa eu ver aqui, cara. Que eu vou cair no buraco. Não deu outra. Então, acho que a gente vai ter que... É... A gente vai ter que... Puxar a alavanca de cima primeiro. Tá, só que agora ela não desce, cara. Ué, ó, já tá dificultou, já dificultou, pessoal. Ai, ai, ai. Agora, se eu for ali, acho que ela vai cair. Ou será que ela agarra embaixo? Vamos ver. Ah, tá. Entendi. Vamos ver. Não, ainda não. Vamos ter que puxar de baixo. Beleza, puxamos. Não, louco. E agora? Puts. Não sei. Eu vou dar um pausa no vídeo, pessoal. Se eu conseguir, daí eu volto a gravar de novo, tá? Vamos lá. Comecei de novo. Tá? Agora vamos ver se a gente acerta. Fui tentando aqui e acabei conseguindo. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que ir... No amarelo? Não, louco. Não era no amarelo. Ou era no amarelo? Não, era no preto. Sacanagem. Agora vai. Vamos ver. Beleza. Desci. Tá, agora eu vou cair. Beleza. Agora a gente vem por aqui. Pronto. Pronto. Tá, se todo faz. Pessoal, acabei pulando uma fase sem querer. A fase anterior, eu finalizei e esqueci de gravar, mas essa é a fase posterior, só uma fase que eu pulei. Então aqui é o seguinte pessoal, aqui você tem que pegar as cobras de costas, por exemplo, se eu fosse naquele outro caminho que a cobra está de frente para mim, ela ia me pegar. Então aqui a gente vai ter que ir à direita, para pegar a cobra de ladinho, aí eu consigo matar ela. Aqui para frente eu fui e aqui não tem nada, então vamos passar aqui. Bom, agora aqui acho que vai ser um pequeno problema, vamos ter que ver qual o melhor caminho aqui para a gente seguir. Vamos ver aqui. Beleza. Aqui eu tenho duas cobras aqui, uma parte daqui. Não, posso matar as outras cobras que eu já vejo aqui. Ah, não foi. Ainda bem que ele começou daqui já. Beleza, está de frente. Está aqui. Aqui não vai ter perigo que eu já fui. Ah, naquelas duas ali, qualquer... deixa eu ver aqui. Bom, aqui eu posso ir. Agora ali, as quatro estão uma protegendo a outra, então ali eu já não posso ir. Qualquer lugar que eu for, uma delas vai me pegar, pelo que eu estou vendo aqui. Então, imagino que para lá não tenha nada. Ah, não. Eu acho que vai virar aqui alguma coisa, vamos ver. Ah pá, sabia que isso ia acontecer. Que ali uma está protegendo a outra, então eu tenho que... Beleza. Agora aqui, deixa eu ver. A única que está desprotegida é a do cantinho lá. Ah tá, agora eu vou ter que voltar lá, porque aqui uma está protegendo a outra, tá? Para quem gosta de puzzle, isso daqui é... tá bom, hein? Tá bom mesmo. Cheio de quebra-cabeça aí. Aí, agora a gente pode matar isso daqui, ó. E vamos do lado aqui, ó. Não sei lá matar ela, mas... Só para ter o prazer de... Matar cobra no ninho. Matar cobra mostrando pau. Então, vamos lá. Aqui eu acho que ela vai pular. Pulou. Pra cá eu acho que não vai vir. Aqui eu consigo matar cobra. Bom, ali... Será que essa cobra não vai me pegar, né? Beleza. Beleza. Fim... E agora? Ah tá, problema resolvido. Agora eu vou puxar. Ah não, eu nem preciso puxar aqui. Ué, não foi? Um dia agora, velho. Ah tá. Ó, cobre por trás. Uma, The Bridge of Many Sides. The Bridge of Many Sides. Ó, aqui, essa fase aqui é simples, pessoal. Cada movimento que eu dou a serra, ela dá um movimento também. Então, aqui, quando eu tô perto dela, aí que eu tenho que ficar esperto, ó. Esperar ela passar. Aí, ó. Beleza. Agora aqui, a gente tem uma serra ali na frente, só que tem um desvio aqui, ó. A gente vai pegar o desvio. E vamos puxar a alavanca aqui. Tá, e a serra, ela vai cortar a cobra. Beleza. Repara que ela tá próxima, então a gente vai voltar pra ela seguir em frente. Aí. Beleza, passamos de fase. The Tower of Blades. Aqui a gente tem algumas serras aqui na torre pra atrapalhar a nossa jornada. Voltando. Avançando. Voltando. Vamos de lado aqui agora. Agora eu vou ter que puxar aquela alavanca ali à esquerda. Vamos lá, vamos puxar ela. Subir a plataforma ali pra gente poder subir. Subir a plataforma lá embaixo. Beleza. Scaling by Danger. Vamos lá, essa daqui é Scaling by Danger. Falando com perigo isso. Vamos lá. Vamos lá. A ideia é que é tirar a serra daí do lugar. Aí. Aí. The Maze of Snakes. The Canyon of a Thousand Snakes. Bom pessoal, vou parar por aqui por enquanto. Tá, senão o gameplay vai ficar muito extenso. Tá, qualquer coisa a gente dá continuidade então. A este jogo aí, Lara Croft Go. Beleza. A gente vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.